em mergulhando no amor uma deliciosa mistura de comédia musical e romance após um álbum de retorno fracassado o astro do rock joe alma foge para uma paradisia caília mediterrânea buscando paz e inspiração no entanto sua nova casa no penhasco conhecida por sua má reputação atrai visitantes indesejados e um antigo amor que reacende velhas chamas entre encontros hilários e inúmeros musicais encantadores joe deve enfrentar o seu passado encontrar seu verdadeiro eu o filme possui uma duração de uma hora e 33 minutos e foi classificado com 5,8 no imdb até o momento classificado para maiores de 14 anos mergulhando no amor está disponível exclusivamente na netflix diante das imagens informações disponíveis vale a pena conferir caso tenha assistido compartilhe sua opinião explora os altos e baixos do amor verdadeiro com filmes e séries românticos em nossa playlist aqui no canal deu like inscreva-se e aguarde o próximo vídeo